Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo ao nosso canal. Estou muito feliz, estou em casa já, já tomei aquele banho para tirar aquele ambiente pesado de Câmara dos Deputados. Só quem já esteve lá sabe como que é, você sente assim um ambiente pesado no ar. Mas é de lá que saem as coisas que podem te ajudar ou atrapalhar a sua vida. Então, seja novamente bem-vindo a essa novela do 14º Salar, mas que está inserida num enredo maior, que se chama Democracia. O nosso intuito aqui é esclarecer detalhes por detalhes essa nossa luta que nós compramos juntos, tá bom? E hoje eu quero falar do Capitão Alberto Neto, quero trazer uma fala dele aqui para vocês e quero esclarecer alguns pontos que precisam ser abertos para que vocês possam entender um pouco mais. O Capitão Alberto Neto fez a defesa pelo 14º em plenário, lá na comissão, corrigindo lá na comissão, e a defesa dele foi bem coerente. Vamos lembrar que desde o início, quem mandou ofício, quem pediu, falando opa, peraí, acabamos de aprovar a PEC 23, que é a PEC dos precatórios, vamos pegar essa coisa ruim e transformar numa coisa boa, que é dinheiro para pagar os aposentados. Fomos nós. E também outras novas coisas surgiram para a gente justificar aí o pagamento do 14º salário. E o Capitão Alberto Neto, há um tempo atrás eu já tinha, já ocorreu uma conversa com ele, e ele falou, Sandro, o governo não é favorável ao 14º salário. Se passar ele vai vetar, ele não é favorável, não dá para passar. Não tem dinheiro, não tem recurso, eu vou votar favorável, mas o governo provavelmente vai ser contrário. Ponto. Isso há dois, três meses atrás. Esse era o posicionamento do governo. Agora, com a pressão que o 14º vem tomando na Comissão de Finanças e Tributação, porque é ali que se discute se tem ou não, é na Comissão de Finanças e Tributação. Então, com a repercussão que tomou na Comissão de Finanças e Tributação, o governo viu, opa, a coisa está complicando um pouquinho. Não vai dar para ficar sem pagar um décimo quarto. E com a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC 23, que é a PEC dos Precatólicos, o nosso ofício informando a todos os deputados que essa é uma fonte de renda, acabou a narrativa. Não tem mais como justificar. Então, o governo cedeu e falou, olha, agora vamos chegar num quântum pagar, vamos negociar. E recebi com muita alegria essa informação e foi justamente do capitão Alberto Neto, que trouxe com alegria. Ele falou, cara, eu queria, mas eu não posso confrontar a base do governo. E agora o capitão Alberto Neto veio e falou, e agora nós vamos trabalhar, porque o Bolsonaro cedeu. Agora só vamos chegar no ponto e no valor para pagamento desse décimo quarto aí. E, já ciente da PEC 23, ontem mesmo, logo após a sessão, eu passei um relatório para o capitão Alberto Neto, de fontes de custeio, de negociação, de tudo que já foi feito até agora. Agora, passei para o Sanderson também, teve uma reunião muito boa com ele, para ele levar para a base do governo, para o décimo quarto sair. Vocês têm que entender o seguinte, aqui, na Câmara dos Deputados, no Congresso, na política em geral, a gente tem que entender que tem coisas possíveis e coisas que não são possíveis. Eu já expliquei isso para vocês muitas vezes. Às vezes, quando você entra, tem interesses do partido, interesse da base que você não pode confrontar. Mesmo que você tenha a boa vontade que você queira, você não pode confrontar. Lembra que eu já citei alguns casos como esses? Olha, não vamos olhar cada caso isolado, vamos olhar um contexto, vamos olhar um todo. Lembra disso? Exemplo, claro, é o Partido Novo. Já teci elogios sobre o Partido Novo aqui, vocês sabem disso, mas também teço mais críticas, porque eles têm uma linha e um posicionamento a seguir. Entenderam? Então, cada um tem uma linha e um posicionamento a seguir. Eu vou trazer o vídeo do Capitão Alberto Neto e eu quero que você, você, aposentado e pensionista, coloque no comentário aqui, assista o vídeo até o final da defesa do Capitão Alberto Neto e diga, se você acredita que ele vai nos ajudar, eu acredito. Eu, Sandro Gonçalves, falo que de tudo isso que passou, tivemos alguns atritos por divergência de pauta, tivemos convergências, mas, hora nenhuma, a gente teve algo que pudéssemos dizer que abalou a estrutura de uma forma a ponto da gente falar, poxa, ele é contra os aposentados. Não. A gente sempre orientou. Base do governo, a gente sabe que é base do governo. Eu quero a sua opinião. Assiste o vídeo. Eu apoio o Capitão Alberto Neto. acho que ele vai estar ajudando, vai estar trabalhando e ele pode ser uma peça-chave do nosso lado, sim. Mas eu quero o seu comentário. O que você acha aí? Tá bom? Combinado? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Esse projeto, essa proposição, seja aprovada, pode ter certeza. É o presidente Bolsonaro. Obrigado. Conceda a palavra também para falar pelo governo, deputado Capitão Alberto Neto. Perfeito, presidente. Colaborando com as palavras do deputado Sanderson, quem mais tem interesse em aprovação nesse projeto é o governo Bolsonaro. Quem mais brigou pela aprovação da PEC dos precatórios para abrir o espaço fiscal, para dobrar o Bolsa Família, foi o governo Bolsonaro. E até concito os deputados a ajudar a aprovação no Senado. Cobrar o seu senador que aprove a PEC dos precatórios. está na hora de ajudar quem mais necessita. Presidente, como o senhor sabe, eu fui um dos relatores do Consignados Aumento da Margem e tive a honra de conhecer a vida dos aposentados do meu país. E é uma vida muito dura, principalmente nessa pandemia. Nessa pandemia, os aposentados viraram os esteios de sua família. em torno de 95% dos aposentados, e eu não conhecia essa realidade, ganham apenas um salário mínimo. Então, imagina, 95% dos aposentados do nosso país ganham apenas um salário mínimo. E como durante a pandemia o salário deles não ficaram para eles, mas ficaram para sustentar vários familiares que perderam seus empregos. Então, ele tirou o salário que era para o seu sustento para comprar remédios, pagar aluguel, alimentação, e teve que ajudar o próximo. E, lógico, que nós estamos preocupados com a aprovação e nós queremos a aprovação desse projeto, mas com responsabilidade, encontrando recurso para isso. E o recurso está na PEC dos precatórios. Está muito claro. Por isso que essa reunião, deputado Sander, eu quero participar, eu quero estar presente na aprovação desse projeto que é tão importante para o nosso país. Em quatro meses, na medida provisória, dos consignados, em aumento de 5%, foram 20 bilhões injetados na economia. Esse ano tem uma previsão de 200. E isso é geração de emprego lá no bairro, porque, como já foi dito aqui, o aposentado vai utilizar esse recurso para comprar alimento. então, ele vai mexer na economia lá do mercadinho, ele vai usar esse dinheiro para o consumo, realmente. Como o senhor bem falou, presidente, ele não vai viajar, ele não vai passar férias em Aruba, ele vai utilizar para alimentação. E com a justificativa de ele utilizou, ele teve o seu 13º antecipado, ele utilizou o seu salário para ajudar a sua família que perdeu o emprego nessa pandemia, nada mais justo do que recompensar o aposentado que foi de extrema importância para que o país conseguisse, está conseguindo vencer esse momento difícil que nós estamos vivendo. O relator avançou muito, quero parabenizar o relator com a justificativa, com a sua emenda, utilização de estatais, eu acho que o recurso do lucro da Petrobras é para isso mesmo. Se a Petrobras está lucrando muito, coisa que do governo passado não fez, porque utilizou para a corrupção, porque ficava maquiando os preços para poder usar para fins eleitorais, hoje a Petrobras está lucrando, é para utilizar esse lucro para ajudar os mais necessitados. Então, eu tenho certeza, eu sei que há um, os aposentados todos do país estão acompanhando, porque tive esse acesso, e eu quero aqui agradecer os jornalistas que estão aqui presentes, os comunicadores, o João da Financeira, o Sandro, o doutor Sandro, Felipe Brito, Milton Nunes, que estão aqui presentes, que me ajudaram a ter esse contato com os aposentados de todo o país. para concluir, eu tenho certeza que nós vamos avançar, o relator, o relator já trouxe a solução para a questão orçamentária, agora nós precisamos aprovar a PEC dos precatórios, e eu consito todos os deputados a lutar a favor dessa PEC. Presidente, eu não vou falar tão importante dessa do governo. Só um minuto. Não seria o caso de cheirar a vista? Nós já concedemos vista, a vista está concedida da matéria, mas eu quero dizer que é um minuto.